O Vaqueiro Solteiro E muita mulher linda E muita mulher nova Fui chegando lá No caminho do vaqueiro As meninas me chamando Pra chamar o risco inteiro Avisa, avisa, avisa o desmonteiro Avisa, avisa que o vaqueiro Tá solteiro Avisa, avisa, avisa o desmonteiro E a mulher me deixou E o vaqueiro tá solteiro Jean Cantor Em nome de Baú Produções Tendemos Ceará Estourou, nega Essa é nossa Olha a pegada, olha o suí Vai na batida do forró Vai, vai, vai Jean Cantor Eu disse avisa, avisa Avisa o desmonteiro Avisa, avisa que o vaqueiro Tá solteiro Avisa, avisa, avisa o desmonteiro E a mulher me deixou E o vaqueiro tá solteiro Entrei na disputa Uma disputa acirrada Fugada era valente Meu cavalo alazão E ganhei a disputa No pavilhão do vaqueiro As meninas me chamaram Pra fumar o risco E eu disse avisa, avisa Avisa, avisa o desmonteiro Avisa, avisa que o vaqueiro Tá solteiro Avisa, avisa, avisa o desmonteiro E a mulher me deixou E o vaqueiro tá solteiro E eu disse avisa, avisa Avisa, avisa o desmonteiro Avisa, avisa que o vaqueiro Tá solteiro Avisa, avisa, avisa o desmonteiro E a mulher me deixou E o vaqueiro tá solteiro Vai, 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 Jean Cantor Em nome de Braul Poçom Veneno do Ceará Jean Cantor Galera do meu pp.com Galera do Ceará Jean Cantor Olha o molho aí, ó Soltei-me, soltei-me O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei-me, soltei-me Vai, vai, vai Plantão de Mugnações Tá comigo, porra Viver preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado O animalzinho domesticado Eu só saía no dia dos namorados Mas um belo dia Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de rota na balada Pedaço de mau caminho Soltei-me, soltei-me O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei-me, soltei-me Eu tô de rota na balada Pedaço de mau caminho Soltei-me, soltei-me O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei-me, soltei-me Eu passei-me, animação Peda-me, gravação e passei-me Desicarei-me Viva preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado O animalzinho domesticado Eu só saía no dia dos namorados Mas um belo dia Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de rota na balada Pedaço de mau caminho Soltei-me, soltei-me O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei-me, soltei-me Eu tô de rota na balada Pedaço de mau caminho Soltei-me, soltei-me O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei-me, soltei-me Eu, parceiro L, sou C3 Sou na C3, diga a camada comigo no forró Vamos ver a versão mais foz, é do meu xerá Perfora, coxa, viva, querendidos, maneiro Vai, vai, vai O sofrer, seu menino Vamos beber que é a mata difícil Esse é o cantor, em nome de Belgrosões e de Nenino Ceará Estoura de novo, menino Se isso nós não tem, não mais amor, nós fala com força, menino Sei que vou morrer de saudade, meu amor, não vai embora, não Por favor, me dá mais um tempo, senta aqui comigo e vamos conversar Ah, vai ser difícil pra mim, ficar distante da mulher que amo Sei que vou sentir saudade, no beijo da sua boca e o calor da nossa cama É porque te amo tanto, não é só por essas brinquinhas que eu vou perder você Não vou assumir o meu eu, mas toma cuidado pra amanhã não ser você No mundo ninguém é perfeito, por isso meu amor me discuta Meu coração não é cofre pra guardar a amargura Olha o Jean cantou aí ao vivo Sei que vou morrer de saudade, meu amor, não vai embora Por favor, me dá mais um tempo, senta aqui comigo e vamos conversar Ah, vai ser difícil pra mim, ficar distante da mulher que amo Sei que vou sentir saudade, no beijo da sua boca e o calor da nossa cama É porque te amo tanto, não é só por essa brinquinha que eu vou perder você Vou assumir o meu eu, mas toma cuidado pra amanhã não ser você No mundo ninguém é perfeito, por isso meu amor me desculpa Meu coração não é cobre pra guardar a amargura No mundo ninguém é perfeito, por isso meu amor me desculpa Meu coração não é cobre pra guardar a amargura No mundo ninguém é perfeito, por isso meu amor me desculpa Meu coração não é cobre pra guardar a amargura No mundo ninguém é perfeito, por isso meu amor me desculpa Meu coração não é cobre pra guardar a amargura Poxa, é só poder, ô, só poder me apaixonar Sucesso do meu compositor, Vanderval do Mano, tá comigo no forro Sobe na mesa com litro na boca Só de sainha, quase tirando a roupa Começa a rebolar, vai descendo até o chão Por onde ela passa, tá chamando a atenção Vai! Grava, baby, bicho, filha do rei É perto, olha, não! Chego na festa, avisto uma gatinha Ela tá na dela, tá ali bem caladinha Chegou a banda, começou a tocar E essa gatinha não parou de dançar Com dedo na boca, ela tá pirada E essa mulher tá desmantelada Com dedo na boca, ela tá pirada E essa mulher tá desmantelada Sobe na mesa com litro na boca Só de sainha, quase tirando a roupa Começa a rebolar, vai descendo até o chão Por onde ela passa, tá chamando a atenção Chego na festa, avisto uma gatinha Ela tá na dela, tá ali bem caladinha Chegou a banda, começou a tocar E essa gatinha não parou de falar Com dedo na boca, ela tá desmantelada E essa mulher tá desmantelada Com dedo na boca, ela tá pirada E essa mulher tá desmantelada E essa mulher tá desmantelada O cabaré do João é o mais top da cidade Pegava um ditório, pegava um ditório Pegava um ditório, pegava de malidade Eu tava amiciado, de manhã, tarde, noite Cava desmantelado no cabaré E a mulher descobriu, então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava nela Cava raparigueira, não dá lasqueira De chinelo, ela batia em mim Eu apanhava nela Cava raparigueira, não se conforta Foi mãozada na cara A barriga no chão Ela me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara A barriga no chão E ela me achou Lá no cabaré do João E foi mãozada na cara E a barriga no chão E me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara A barriga no chão E ela me achou Lá no cabaré do João O cabaré do João É uma sopa da cidade Pra ter quem tá bonitá Quem tá de qualidade Eu tava amiciado, de manhã, tarde, noite Cava raparigueira, um no cabaré Tinha outro O cabaré do João É uma sopa da cidade Só tem quem tá bonitá Chega de qualidade Eu tava viciado E vou andar de noite Cava desvampelado no cabaretinha E minha mulher descobriu Então me tapa Ela batia em mim Eu apanhava pela Cabar raparigueiro Ela batia em mim Eu apanhava pela Cabar raparigueiro E foi mãozada na cara A barriga no chão Ela me... Meu parceiro Cabar raparigueiro E foi mãozada na cara A barriga no chão Ela me achou Lá no cabaré do João E foi mãozada na cara E a rapariga A barriga no chão E me achou Foi mãozada na cara A barriga no chão E ela me achou Lá no cabaré do João E foi mãozada na cara E a rapariga no chão E ela me achou Lá no cabaré do João Para a barriga no chão Para a barriga no chão Para a barriga no chão E a parceira Najla Morelos Marinho Diego Mito Onde manda da boa Valpera A barriga no chão E de semana Vou sair pra barriar Bandeira vai ver Carro As meninas eu vou levar Já comi a bebida Ela só toma o bebá Quando eu ligar o chão As meninas o quê? Vai junto O gol chequeira Mulherada Me querendo Soparria Me bebendo Soparria Me bebendo O gol cheque Para valdinhos pra só Soparria Me bebendo O gol chequeira Mulherada Me quer Jéssola Abrega meu amigo O gol chequei Para valdinhos pra cá Henrique Turismo Aquele abraço Ali ali na percussão De caraúba Soparria Soparria Me bebendo Soparria Me bebendo O gol chequeira Mulherada Me querendo Soparria Me bebendo Soparria O gol chequeira Mulherada Me querendo Soparria Me bebendo Soparria Me bebendo O gol chequeira Mulherada Me querendo Soparria Me bebendo Soparria Me bebendo O gol chequeira Mulherada De golpe Nessa semana Vou sair No parriá Mandei Lávamos O carro As meninas Eu vou levar a compre a bebida, ela só toma o do outro, quando eu ligar, eu só, as meninas o que? A barria nem bebendo, a barria nem bebendo, com você e a mulherada me querendo A barria nem bebendo, a barria nem bebendo, com você e a mulherada o que? Alô meu patrão, meu donçalho, alô donçal, homie francisco, momento só Primeira semana de agosto, tem raquejado e a bonita